AAC Essa aqui é do RDM Uma moda diferente Quero ver voce dançando de um jeito saliente Joga pra tras, joga pra frente Mão no joelho e começa Treme, treme, treme Treme, 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 treme Treme, treme Treme, 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 treme Bota a mão no joelhinho, essa dança é diferente Quero ver você dançando no estilo envolvente Olha mulher, é chapa quente Quero vir comigo fazendo assim Treme 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 BEAU BULENDO Essa aqui é do RD, uma moda diferente Quero ver você dançando de um jeito insaliente Joga pra trás, joga pra frente Mão no joelho e começa Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Bota a mão no joelhinho, essa dança é diferente Quero ver você dançando no estilo envolvente Olha a mulher, é chapa quente Quero ver comigo fazendo assim Treme, 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 treme Treme, 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 treme 1 Templo Mix Templo Mix Templo Mix Templo Mix Legenda Adriana Zanotto